E aí, DJ Flakes, do Pique da Froze, só manda o original Atenção meninas, segue o Boiler Atenção running, hoje especialmente mulher Lembrando que perereca parada no engolho e leite Caramba, putaria ao extremo, fica à vontade, tá? Sinta-se em casa, seja bem-vindo aqui do baile Então vamos putar comigo pelado e não senta com força na minha piroca Senta, 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 senta Só putar gostado, senta, senta, senta Só putar gostado, não puxar teu cabelo Batendo a sua bunda de chama de cachorro, chama de puta E te enxigar, filha da puta E te enxigar, filha da puta Se bota o macete, te tapa o macete Tem que bater na piranha dentro de quatro paredes Se bota o macete, te tapa o macete Tem que bater na menina dentro de quatro paredes Vem novinha, vem pra cá Que tu nunca passa fome Tá cansada de fuder Vem chamando de teu homem Sustenta, sustenta Sustenta no palco e te come Sustenta, sustenta, sustenta no palco e te come Então vem fuder, bem gostosinho Então vem fuder, bem gostosinho Primeiro eu te bato, depois eu faço carinho Ela tá no brinque da Frozen Então vou mandar pra tu caralho Que mulher gostosa Tomando cu Então vem fumar maconha Sustenta no meu peru Que mulher gostosa Tomando cu Então vem fumar maconha Sustenta no meu peru Noiva novinha, cê tô nessa foda, ela aqui que só reconha Meque, 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 trefe, na buceta das piranhas Meque, 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 trefe, na buceta das piranhas Meque, 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 trefe, na buceta das piranhas A filha dela me deu, a coroa ficou puta A filha dela me deu, a coroa ficou puta Deixa eu ficar puta, deixa eu ficar puta Se não eu vou falar que ela dá cunha e ainda chupa Deixa eu ficar puta, deixa eu ficar puta Se não eu vou falar que ela dá cunha e ainda chupa HG Flix, danças pura porra, só onde é a original I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-Iih-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-